Olá amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem? Estou aqui para responder dúvidas que as pessoas sempre me perguntam. Thiago, a minha sanfona não tem um fole firme, ela não fica firme, eu tenho que trocar o fole dela? Ela está vazando o ar, eu tenho que trocar o fole dela? Galera, geralmente, nem sempre os problemas de vazamento de uma sanfona tem a ver, está ligado diretamente com o fole. É a mesma coisa de um carro, o que faz o carro andar é o motor, mas às vezes é o sistema de injeção, de ignição, se fosse o carro mais antigo é um carburador, uma bomba de gasolina e etc. Nem sempre está ligado com o motor. Então o fole é o que fabrica ar, aqui tem um fole, ele está fabricando um ar aqui, não sei se vai dar para vocês verem, minha mão está na frente, aqui ó, olha lá, ele está fabricando um ar, certo? Mas nem sempre é o fole que está com problema. Deixa eu te explicar um negócio, o fole é feito de papelão, certo? O fole é feito de papelão, aí tem esses couros nos cantos do fole, certo? E vem as biqueiras, as cantoneiras, para fechar o acabamento, ok? Aquele todo o resto, aqui ó, está vendo? Esse aqui é um canto de fole, está vendo? Tem que ser feito com couro, olha só, bem macio, bem tranquilo. Porque se esse aqui for um couro duro, por exemplo, eu tenho couro duro aqui. Se eu pegar um outro couro, que não é o apropriado para... Ah, esse aqui, por exemplo, é um couro duro, está vendo? Olha só, ele já não é maleável. Se eu colocar ele num canto de fole, ele é muito mais grosso, ele não vai dar a mesma elasticidade. Tem um outro aqui mais grosso ainda, está vendo? Ele é muito grosso, então ele não serve. Então o fole da sanfona, ele é feito de papelão, isso aqui está nos cantos, e isso aqui está para travar o fole. O resto que tem é beleza, tá? Então, às vezes o reparador fala assim, ó, eu vou recapar o fole, que é colocar aquela, essa coisa aqui, ó, essa cantoneira, essa coisa, isso aqui é só a cor do fole. Então o que segura o ar do fole, basicamente é isso aqui e isso aqui. Tem a meia cana, tem a meia cana que faz o detalhezinho, é estético, tá? Aí é o seguinte, tem várias sanfonas, tem umas que tem as cantoneiras de uma forma, outras de outra, né? Aí, por exemplo, o canto aqui tem ele branco, tem ele preto e etc. Mas isso aí, galera, é só para, é só de enfeite, né, no caso. Vamos dizer assim, é o bonito do fole. Mas vamos lá ao fato de vazar. Tem várias coisas que fazem vazar. Às vezes não é o fole, às vezes, isso aqui é um kit de vedação, ó. Isso aqui a gente coloca na junta entre o fole, porque relacionado ao motor do carro, não tem a junta que separa o óleo da água, é a mesma coisa. Quando você, quando você pega lá o fole, para encaixar na carroceria da sanfona, ele tem que ter uma junta, tá vendo? Essa aqui, hoje em dia, isso aqui é um material sintético que trava. Mas antigamente, as sanfonas eram tudo travadas no couro. Então, se a sua sanfona... Ah, Thiago, eu tenho que fazer o fole? Não, às vezes, é o seu kit de vedação da sua sanfona que está ruim. Mas, por exemplo, Ah, Thiago, minha sanfona está vazando o ar. Mas está vazando o ar aonde? Às vezes, ela está vazando o ar aqui nas notas, nas sapatas. Então, se está vazando o ar nas sapatas, a gente tem que ir lá colocar um couro especial para as sapatas. Está vendo? Você coloca nas sapatas. Esse aqui é para uma quarta de voz, tá? Você coloca lá e ele vai resolver. Ou, às vezes, é no lado dos baixos. Às vezes, se a sanfona está vazando, as teclas estão muito frouxas. Você dá uma pressão na mola, ela melhora. Então, nem sempre você precisa de fazer o fole. Mas, galera, o que mais influencia em uma sanfona é os coros, tá? Essa aqui é uma nota. Primeira coisa, se a sua sanfona estiver com as notas enferrujadas assim, ela... Não adianta você afinar uma sanfona e ela está com as paletas enferrujadas assim, ó. Ela tem que estar limpinha, tá? Isso aqui é de sucata, tá, galera? Não é de sanfona, é de sucata. Pra você afinar uma sanfona, você tem que fazer uma limpeza disso aqui. Porque se você afinar em cima dela, o princípio da afinação é muito simples. Se o tom está baixo, você precisa levantar, você lixa na ponta. Se ele está muito alto, você lixa aqui. E você vai dar a tonalidade da sanfona. Só que, não é só isso. Pra você fazer uma afinação, você tem que lixar, fazer o tratamento antiferruj, deixar ela limpinha. E o que mais influencia é esse couro aqui, ó. Esse couro aqui já não vale mais nada. Por que, galera? Porque quando você puxa a sanfona, se a sanfona estiver sem esse couro, ou o couro estiver assim, aberto, ó. Tá vendo que ele está aberto? Na hora que você puxa o folha, ele não trava, ele não fecha. Aí, a sua sanfona vai entrar ar e vai vazar na sapata. Às vezes, não é a sua sapata que está ruim. Às vezes, é a válvula. Essa válvula aqui, talvez interfere mais na sanfona do que o próprio folha. Essa válvulazinha. Tem todas as notas. Só as notas mais agudas, aqui é que costuma não ter, tá? As mais agudinhas não tem porque o couro não trabalha. E se for mais grave, ela tem que ter um couro mais denso. Esse aqui não está valendo nada mesmo. Olha só como é que ele está todo bambu. Ela tem uma escora no grave para o grave dar o som, né? Então, para ele não... Por exemplo, se não tiver a escora, você puxa a nota falha. Ela afoga, né? Então, é o seguinte. Vou voltar. Tiago, por que a minha sanfona não está boa? Às vezes, o cara afinou a sua sanfona, ela está afinada. Às vezes, ele tem que trocar todos os couros dela, fazer esse processo. Que aí, quando você faz isso, ela para de vazar nas notas. Porque, às vezes, não é a sua sapata que está ruim. Às vezes, é o seu couro que não está legal. É só as válvulas da sua sanfona que não está legal. Então, o que influencia uma sanfona são muitas coisas. Depois disso, tem sanfonas que são reduzidas. 120 reduzidas, 80 reduzidas. Ela, geralmente, tem que trabalhar com o fole mais solto. Por quê? Porque ela é uma sanfona de uma caixa pequena, de um fole pequeno para o tanto de notas que ela tem. Então, ela tem que trabalhar, você tem que puxar mais. Já é do projeto da sanfona. Tá? E, aquele negócio, eu tive uma sanfona igual eu tive aquela Excelsior dupla ressonância, ela era muito boa. O fole não vazava, os couros estavam muito bons, mas ela não era uma sanfona de 100% de firmeza. Era 95%. Ela não era... Era ótima a sanfona, mas ela não era aquele... Essa outra que eu tenho hoje, a Cachigrione, ela é super firme, ela é 100% de pressão. Então, assim, tudo tem a ver. Os serviços mais chatos de se fazer em uma sanfona hoje é o fole, e mais caros, o fole, e a afinação. Porque a afinação, você tem que tirar lá as 300 e tantas, 400 e tantas paletas dessa aqui, tirarem todas, colocarem todas na ordem, fazer um tratamento, tirar essa ferrugem de todas elas, de dentro e de fora, porque não adianta que aqui dentro também está cheio de ferrugem, você fazer todo o tratamento, para depois você afinar, colocar todos os coros, as válvulas, para depois você afinar a nota, para você voltar na sanfona. Hoje, uma afinação aí gira em torno de mil reais, mil e duzentos reais, tá? E um fole de uma sanfona gira em torno de mil reais. Aí, talvez, você tenha uma sanfona que você goste muito dela e o fole dela não está 100%. Você acha que ela não está 100%. aí você manda o rapaz fazer o fole e ele faz um fole muito bom e o fole não atende a sanfona. Por quê? Porque a sapata dela está vazando, porque o couro dela está vazando. Então, tem vários fatores, tá? Não é só uma coisa. E outra coisa, tem gente que me manda foto do fole e do tamanho, assim, ah, você faz um fole. Não, galera, o fole, ele tem que ser feito com a sanfona, porque isso é tentadura, tá? Você tem que fazer o molde, né? A dentadura, você não tem que fazer o molde para o dente e colocar, então o fole é a mesma coisa. O fole é feito para cada sanfona, tá bom? Espero ter atendido a dúvida de vocês. Então, é o seguinte, é o que eu estou falando, pode vazar no canto do fole, biqueira pode estar rachada, pode vazar na biqueira, a válvula pode estar ruim, vazar na válvula, a sapata pode estar ruim, vazar na sapata, e o pior de tudo, da sanfona pode estar com cupim e pode ter vazamento na madeira, acontece também, tá? Quando você, a sanfona, se você ficar em silêncio e você virar ela, você escuta aquele barulhinho, tchic, 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 Tiago Moraes, acesse auladesanfona.com.br, é o meu site pra você adquirir meus cursos. E sempre tem novidades aqui no canal, não deixe de se inscrever. Em breve tem mais sanfonas à venda, tá chegando mais sanfonas pra gente restaurar e vender pra vocês aí, pra vocês ficarem satisfeitos. É, o que eu falo é o seguinte, às vezes a sanfona é uma sanfona muito barata, uma sanfona de R$3.500, vamos colocar de R$3.000. Ela tá com afinação bacana, não compensa você fazer esse todo tratamento pra você investir nela. A sanfona que você vai tocar nela, daí um dia você passa pra frente, você compra outra, ou às vezes você convive com ela assim, entendeu? Então assim, depende de cada instrumento. Tem instrumento que eu falo, olha, essa sanfona tá com fole 90%, não compensa você mexer agora, porque você vai investir R$1.000 de instrumento que ele só vale os R$3.500, entendeu? Então assim, e as que batem aqui, eu sempre faço todos os reparos que é possível que vai ficar bacana. E tem muita coisa que você vai procurar perfeição que não vai achar. É melhor você trocar de instrumento do que você ficar procurando perfeição em um instrumento que não vai te dar aquele recurso. Vou te dar um exemplo, você tem um Universal, uma Rampaz, uma Capri, uma Scala, uma sanfona que não tem aquela... Não foi muito bem projetada, então não adianta você ficar colocando, colocando coisas nela, entendeu? Gastar muito com ela. Eu aconselho talvez você vender e pegar uma melhor. É o mesmo lance de um carro. Você já tá com um carro velhinho de ano, já foi bem usado. Se você colocar, colocar coisas nele, ele só vai valer o mesmo tanto. É a mesma coisa da sanfona. Tá bom? Obrigado pela audiência. Espero ter ajudado vocês. Você que é iniciante sanfona, obrigado pela audiência. Se você quiser adquirir sua sanfona, em breve tem sanfonas à venda. O meu WhatsApp é 32 999 36 0003. Obrigado, valeu!